Isso não é ostentação, é pra quem tem condição Isso é vida de patrão, por isso elas perdem Patricinha tá perdendo pro poder que ele tem A bebida tá na mesa, ao lado das notas de cem Antes de ir pra noitada ele dá o mergulho a seco Como assim? A sua piscina é de dinheiro Patricinha tá perdendo pro poder que ele tem A bebida tá na mesa, ao lado das notas de cem Antes de ir pra noitada ele dá o mergulho a seco Tá ligado? Na sua piscina é de dinheiro Nem sempre foi assim, ele lutou demais Desde pequenininho que ele corre atrás Sempre na atividade e hoje em grande condição E a sua conta bancária é uma guerra de cifrão Correu atrás, mudou de vida, tá de carro do ano e de mansão Hoje é incalculável o valor do seu cordão Ele cresceu, enriqueceu, infiel e tem várias amantes Presenteia só com ouro branco, perolas e com diamantes Isso não é ostentação Isso é vida de patrão Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, elas perdem Patricinha tá perdendo pro poder que ele tem A bebida tá na mesa, ao lado dos blocos de cem Antes de ir pra noitada ele dá o mergulho a seco Tá ligado? Na sua piscina é de dinheiro Patricinha tá perdendo pro poder que ele tem A bebida tá na mesa, ao lado das blocos de cem Antes de ir pra noitada ele dá o mergulho a seco Tá ligado? Na sua piscina é de dinheiro Nem sempre foi assim, ele lutou demais Desde pequenininho que ele corre atrás Sempre na atividade e hoje em grande condição E a sua conta bancária é uma guerra de cifrão Correu atrás, mudou de vida, tá de carro do ano e de mansão Hoje é incalculável o valor do seu cordão Ele cresceu, enriqueceu, infiel e tem várias amantes Presenteia só com ouro branco, perolas e com diamantes Cresceu, enriqueceu, infiel e tem várias amantes Presenteia só com ouro branco, perolas e com diamantes Isso não é ostentação Isso é vida de patrão Por isso elas perdem O maior site de funk do Brasil www.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.fã.